Bom giorno pra você Que já acorda com essa coisinha aqui Pra dar bom dia Vamos levantar Vamos trabalhar Não A tia da noite eu não tenho que trabalhar Queria ter uma vida de cachorro Vamos ficar mais na cama Hum? Conta pro pessoal Vamos ficar mais na cama Hum A tia não vai ficar dormindo Enquanto a mãe dela vai trabalhar Porque alguém aqui tem que pôr comida em casa Bom giorno Um transitinho básico São Paulo é muito bom Mas São Paulo tem suas partes ruins Que no caso uma delas é o trânsito, né? Como vocês podem ver Tô fazendo vídeo escondido Pra não levar multa De manhã é super corrido Porque eu apesar de não morar muito longe do escritório Só que de dia todo mundo resolve ir pro mesmo lugar que eu Tenho que fazer caminhos alternativos E mágicas pra chegar o quanto antes Chegando Chegando Cheguei Chegando Preparada para alegrar o dia de vocês! Só que não. Hoje eu tô de boa forma. Tô tentando. Eu já vou fazer o meu look. Cada dia. E não está nada de mais. Basiquinha. Só um testido prata misturado com uma jaqueta de jeans. Coolies. Vamos lá! No The Coolest Office in town. Ai meu Deus, pênis curtos! Tcharam! Já tranquei a porta, né? Porque não dá pra fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Bom dia! Ninguém? Só eu? Só eu? Nesse escritório? Geralmente eu chego no escritório do mundo porque o meu horário é mais cedo. Mas... Essa não é minha. Mas às vezes eu vou atrás, né? Mas como vocês podem ver ninguém em casa. Ainda eu e as minhas tralhas. E já mostro um pouquinho pra vocês. Aí como boa salariada, trago a minha marmitina. Tomo umas coisinhas, né? E vou fazer café pra chefe. Ó, tem um café perdido aqui. Ah, e eu tomo colágeno. Porque, né? Ninguém quer envelhecer. Colágeno em pó todos os dias. Aí como uma boa Emily. Todo dia eu chego, faço café pra minha chefe. Pra agradá-la numa manhã cinzenta. Mentira. É a Manu que faz o café todo dia. Mas hoje, só porque é o meu takeover, eu estou fazendo o meu café. Olhem a nossa cozinha. É a coisa mais linda do mundo. Olhem a vista. Olhem os céus passos. Viajei. Agora eu estou prestes a engolir juventude. Meu colágeno matinal. Pessoas. Colágeno. Pessoas. Ops. Confundi a ordem. Tô aqui, trabalhando. Como vocês podem ver. Muito focada. Só eu tô focada nesse escritório. Cadê Chloe? Nem Chloe não está. Com essas meninas todas desfocadas. Até o Tia Rita desfocada. E assim, vai ter uma surpresa hoje. São uma e vinte e nove. E duas horas nunca chega. Duas horas terá um presente pra vocês. Na verdade, pra gente. Eu passei minha takeover pra Andressa, porque hoje eu não estou inspirada. Vai, mostra aí da sua mesa. Vai, faz um... Eu vou mostrar minha mesa, gente. De frente com Karina. De frente com Karina. Essa é a minha mesa. Super arrumadinha, como vocês podem ver. Isso, corta essa parte e finge que já estava assim. Fingi que... Pera aí. Olha como ela é bonita. Ela tem um quadro motivacional para todo mundo que entra no escritório todos os dias dar de cara com ele. E fazer um meio que a... Ridiculous, amazing day. And the block house with my flowers. Olha, olha isso meus enfeitinhos. Tudo uma gracinha, né? Como vocês podem ver. Tudo uma gracinha. A minha própria mesa. A minha própria mesa é muito linda, né? A gente pode ver aqui. Ela é maravilhosa. Chegamos todos os dias. Faz a figuração aí, Karina, como é que é? Todos os dias pela manhã eu chego com as minhas roupas básicas. Sento aqui, bem aqui nesse sitezinho aqui que vocês estão vendo. Ah, olha o mouse patch também. É personalizado. Personalized block house. And vehicles. And troubles. E aí eu trabalho aqui todos os dias. E esse é meu dia. Muito difícil. Entendi. Corta. Com esse look, bate. Com esse look, bate. Que que é isso? Ai, do meu fone. Ai, batei meu fone. Tentou aqui meu fone. Ai, perdido. Tô triste, gente. Corta. Corta. Blanca do dia. Especial de outubro. Estou de bullies shoes. É... Legging de veludo da Zara. Vestido Zara. Cristais Artun. E... E é isso. Entendo linda. Como sempre. A gente pode ver aqui. Bem de vlogger. Muito Patrícia. Eu vejo também todos os dias assim. Muito rico. Muito fino. Desfilando no escatório. Ah, ah, ah. Tá trabalhando, Tamara? Tá trabalhando. Vai, trabalha. Trabalha. Vai, trabalha. Vai, trabalha. Lara, e o meu post da Pandora. Cadê meu post da Pandora? Tá saindo, tá saindo. Tá bom. Ó, gente. Que que a gente tem que levantar? Ô, Tirinho. Cadê o XML? Tirinho. Cara, eu desisto de vocês. Tirinho. Tá. Thaís, como estão com 5 post por dia. Tá. Tô confiou. Então, com certeza. Marina. Vai, você não é. A única que eu respeito. É... E é isso. Meu time de fisica. Como vocês podem perceber. Que eu posso... Andressa. Não aproxima isso. Não sei. Como que faz. Eu sou do meu lado também. Como você me aguenta direito. Vamos fazer um Malekin Changer. Changer. Vamos. Mari, eu tô olhando pra você. Melhor ideia. Melhor chance. Eu tô olhando pra você. Dê um oi para a câmera. Com pão na boca. Não vai também nem que te amo. Aaaaaah. Todas falam. Aaaaaah. Vai, Samara. Fala. Aaaaaah. Samara vai e volta. Winterfone tocou. Era por volta das duas. São um meia. Vai ver a poste. Mara! Fala. Estamos de olho. Que falem das coisas? Vamos. As navidades da Urban Decay. Sim. O que a gente acha disso? O que você acha disso, Samara? Como eu fico, eu não estou muito parecida de estar bem com a perna. Ai, olha, é uma pena. Põe o posto na minha cara aqui, maquiado, que tá foda hoje. Vou pôr aqui, ó. Tem que dar outra vez, Lola. Tá, é, eu vou falar a péssima. Que hora, a pessoa não vê, tá bom. Pri, eu sinto te informar, mas você está convidada a morar aqui. Apagar as falagens da barriga. Então, primeiro a gente vai usar um corretivo colorido, o pêssego, porque a gente tem que neutralizar a tonalidade mais fria, que é da cor da tatuagem, né? A aula de maquiagem no meu tem como. Neutralizar a tatuagem. Então, vamos pegar aqui esse pedacinho, que a tatuagem é muito linda. Então, a gente já dá uma neutralizada nessa tonalidade com o corretivo colorido. E aí, essa não vai ser a cor dela, então vai ficar meio... Mas vai dar pra observar a potência do corretivo. Nossa, mas a gente tem uma cara. É? Me transforma em outra. Virou a dessa hora. Tchau, sumiu. Vira Didi. Tá gréce. Didi tá gréce. E o que é legal dessa base? Ela é a prova d'água. Chocada. Efeito mate. Base é a prova d'água. E alta cobertura, então. Meu Deus do céu. Gente, muito maravilhosa. Maravilha. Essa é do automóisato, da Maria. Ava. É o Bruno da Gigi. Uhul. Essa sou eu. Depois da massagem da Bru. Ela fez uma máscara de colágeno. E esse é o meu cabelo. Depois da massagem. Que jeito que a gente trabalha, gente? Assim... Ah, é pra onde eu olho? Tenho que olhar pra cá. Pra cá. De que jeito a gente trabalha? Difícil trabalhar nesse lugar, né? A gente ganha maquiagem. A gente ganha massagem. A gente ganha unhas. É muito difícil trabalhar aqui, como vocês viram. A gente sofre muito. Tô me filmando. Porque não deu tempo de mostrar, eu saindo do escritório. Tô no trânsito. Porque eu tenho que correr pra faculdade, que hoje eu tenho uma prova. E eu vou apresentar a faculdade pra vocês conhecerem um pouquinho do IED. Cheguei. Essa é a simpática rua Maranhão. Estamos em frente ao IED. Só pra começar. Olhem essa vitrine aqui. São trabalhos de alunos de TCCs, geralmente. Olhem isso. Tem um pátio. Onde as pessoas fazem trabalhos, enfim. O pessoal fica tudo junto aqui. Aí minha biblioteca, a lanchonete. E vamos ver mais lá pra dentro. E o IED é assim, olha. Arte em todo lugar. Isso daqui é uma foto de quando a porta do elevador abre. Esse é o quinto lugar, onde fica o diretor do meu carro. Onde tem as bolas. Aí a gente vem pra aula. Tcharam! Assustem! Quase um susto. Nossa! Quase matei o outro. Meu Deus! Contem pra todo mundo que eu achei que a entrega da prova era hoje, mas não era. Olhem aqui. Pois é. Mas pode melhorar. Tem um vestido bonito também. Ah, obrigada. É o meu vestido. Foi o tipo de corte com máquina de faca que fez ele. Olha aí, ó. Viu, viu? Ó, ó. Você recebe o décimo terceiro? Recebo. Vamos lá do CLT. Recebi. Eu sou CLT. Você é CLT? Sou. Parabéns, hein, chefes da carinha. Aí, ó. Já recebi minha primeira parcela do décimo terceiro. Vocês estão pensando o quê? Vai comprar um presentinho para os seus professores. Dá. Claro que dá. Segunda-feira a gente já guarda. Principalmente para essa nota aqui, ó. A região que tinha, ó, que tinha de boas lojas, boas opções de consumo, a gente. Ah, então tem que melhorar isso aqui mesmo, ó. Né, prof? Sem dúvida. Já vemos alguma coisa ali. Alguma coisa de costura. Aqui é o laboratório de modelagem. E costura na propriedade. O corredor mais agitado do ano. Tá tão vazio agora porque... Oi, prof! Vem dar oi! Dá oi pro escritório. Oi! Ó, tá super vazio porque todo mundo já tá apresentando banca. Aqui é a sala de costura. Aqui tá super vazio. E aqui é o outro laboratório. E o laboratório de joias, que também tá fechado. E esses trabalhos são todos trabalhos de alunos daqui mesmo. Que tem design de produto, design gráfico e tem as pós. E onde você vai na faculdade tem alguma coisa dos alunos. Algum tipo de questionamento. É bem legal. Tá muito vazia porque todo mundo já tá indo embora de férias. Mas é isso. Aqui é onde são as bancas. Que não tô tendo nenhuma hoje. Milagre. 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 Milagre.